Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, é, lá, iá, lá, 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 lá Mais que amigo eu quero ser Uma noite de prazer E faz querer ser bem mais Que amigo eu quero ser Você traz Um brilho inexplicável ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser Alma na emoção Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna diversão Meu céu, minha paixão Vem ser E o meu coração quer ser Muito Mais que amigo eu quero ser Uma noite de prazer Me faz Querer ser bem mais que amigo Eu quero ser Você Traz Um brilho inexplicável Ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser Alma na emoção Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna diversão Meu céu, minha paixão Vem ser Continua e civil Minha eterna diversão